É Tanta Saudade 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 Pensamento, pensamento, o que foi você? Ela acalma Eu vi um sorriso, eu vi uma viagem Olhando essa passagem Será, 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 será o que é isso? Eu não tô louco, não Nosso mundo não vai se romper Muito bem, acho que eu amo minha voz Eu ainda respeito você Imagem dos poços, eu sou Foi triste de ver Já não acho que eu esqueci Nós, nós, nós Vamos, vamos, vamos 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 Na verdade o câncer é te chamar Eu não fico forte se você voltar